Amém Amém ao próximo, assim Jesus nos ensinou, amém uns aos outros, com o amor que Jesus nos amou. Amém com sinceridade e com lealdade, com amor sincero e puro, este é o importante mandamento. Amém 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 E com sinceridade e com lealdade, com amor sincero e puro, este é o importante mandamento. Amém. Amém. Amém.